Ô pessoal, olha nós aqui de novo, hein? Pessoal, vamos lá pra Pindorama, vamos lá ver lá o rodeio lá em Coutiano, tá? Vamos ver, ó, vai dar um belo do rodeio lá em Coutiano, hein? Vamos pra lá, vamos lá ver o rodeio em Coutiano Se vocês gostarem do rodeio, gostarem do vídeo, não deixa de dar seu like não Você que gosta aí do Coutiano aí, ajude a gente aí a divulgar mais rodeio do Coutiano Positivo, gente? Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos lá ver o rodeio aí da em Coutiano Positivo? Vamos lá Não deixa de dar seu like e se inscrever, hein? E já hoje também, Júlio Guaira finalista em Colorado do Paraná Hummm Enrique Moraes já começa um caminhão de pulo na festa Olha, filha, boa noite, começa com o homem que ganhou 12 mil reais na semana passada Ele foi o campeão da etapa lá em Guaíra Mas o Império, animal de Peiteira, animal da genética WR Derruba um dos principais atletas do campeonato Entre os 5 milhões do ranking na atualidade Fazer o que, mineiro? É o Coutiano de qualidade É o Pindorama Rodejou Começou o Prefeito Júnior Alessandro de Vieira Ih, Alessandro, não deu, hein? Começou o Prefeito Júnior Vale menos que nada É o Chave Drona Mestre Que me portou a moto por dentro Sou um retalho Ele, Roberto Ferreira de Souza Quero pegar essa ginejada pra Bruna Castro Pra Dona Fátima Por isso, senhor também assistindo a gente Muito obrigado Muito bem, querida, família do Piracicapos e meus amigos também Cavadeiro preparado, Roberto Ferreira de Souza Ele representa Taguaí Ele representa Taguaí Tem câmera do lado do Paraná Onde eu tô? Onde eu fico? Ele vai no pé de Morena Equipe de WF Campeão de duas motos Bicampeão de Guapirama no Paraná Campeão de Cajama Tem currículo importante O cantão pra ele é da melhor energia solar do Brasil É o Power Estamos falando demais Que se a do Vieira Foi embora o meninão Pro P.W.F. Morena É a companhia de rodeio da P.W.R. O cavaleiro vem de Itapaisão Para o Brasil Roberto Ferreira de Souza É o nome do profissional Moreninha linda Se tu soubesse O evento próximo ao Aras Big Horse Onde é a sede da P.W.R. Todos os dias vão trocar os animais E olha as pedreiras Que o Roberto Biasi mandou Ali é uma complicada O animal pele Morena Cresce um pulo E o calvão vai crescer A regra É a peiteira Ali que vai atender E um detalhe Esse ano A nossa Copa Homenageando O lendário e saudoso Valtinho Biasi Com a taça Valtinho Biasi Do Rodempo Cavalos Fazer o quebetão Foi tudo embora É uma grande festa CSI Central de Segurança Integrada também Temos um bônus De 500 reais Pro campeão da noite Tanto Rodentoro Que o do Rodempo Cavalos Em nome de Eco Power Energia solar Um bônus De 500 reais Do campeão da noite A turismo A decola O boiadeiro Vai embora Ele e o Gabriel Júlio da Silva de Mirassol É da capitão Dos móveis Do Brasil Foi tudo embora E a Cicapã Animal estrela Estrela Animal estrela Olha aqui Ainda ontem Eu falava Com os amigos Da comissão Principal de Odense Que ultimamente Tá mais difícil Montar cavalo Que montar touro E olha Três animais Do R E como diria O saudoso E eterno Silvio Luiz Tá lá Mais um corpo Incidido no chão Gabriel Júnior Um dos grandes atletas Um dos movados Do campeonato Jovem Ainda mais O animal é complicado WR3 Camisa preta Zero Rece'n Se for Pra fazer Madrinhagem Casse outro Amy 잠깐만 Caciano as grandes musas que fazem acontecer dentro das arenas dos grandes rodeios. Um abraço aos amigos da querida Palestina. Antenada na transmissão. Valeu o companheiro Marcelinho, valeu o Inerinho. Semana que vem, a partir de quarta-feira, estaremos juntos em Palestina. Essas mulher madriera bonita de mim. Não está mais em condições. Beijo no coração, meninas. Alô, prefeito Júlio. Alô, né, vice-prefeito. A comissão municipal de rodeios, muito obrigado a vocês. Rapaz, caiu no outro lado. Caiu no pé do comentarista. Se eu cantar, me faz chorar. Que soltado da morena que não pôde me esperar. Rapaz, pega o Zé Bento. Morda o Zé Bento. Morda o Zé Bento, que você me machuca, rapaz. Inacreditável, valeu? Zé Bento montando o Sapeguinha, rapaz. Que velho ousado, hein? O tanto que ele escondeu, chegou no final da montanha e perdeu a força, entendeu? Ali o Sapeguinha cresceu o culo lá. Pega ali, ó. A caixa do equipamento, não. Cresceu o culo e tentou pra trás, agora no berbeque. E no final da arena, aqui, pro rapaz, e agora, pra onde eu vou? O que que eu venho? Vem pra em cima aqui, ó. Tá o tranco, joga ele, ó. Põe microfone, foi caixa de nota. Só não põe computador, hein? Valeu, Zé Bento. Que montado a primeira parada do Gutiânio e já para a base da armada. 88 pontos. Imagens e palavras. Vai, barba, vizinho, barba. É isso aí, pagando a festa. A Unifipe, seu curso superior de espera. Também a LV Pilates, aos cuidados de Lara Baldini. Também o Pinel Martiques. É, isso mesmo. O Pinel Martiques também presente. Bacanda a festa. Vai, barba. O Guargo, ele, bargo, ele preparado do lado de Carvalho. O Cavaleiro. O FIPA, Centro Universitário. O Padre Alvinu lá de Caetano. O Cavaleiro, tá. Ele já preparado, vem lá tomar um rosto do sul. Vem lá de Naviraí. Esmaiou o parafuso, o cavalo duro da Copa Dois Irmãos Ganhador de sete motos, um automóvel Campeão então vendido no Paraná, Urânia, São Paulo Campeão de Astorca, de Morano, Goiás Esprete, Maroni ganhou o título também O grande profissional, campeão de São João da Boa Vista Em Montes e na Certa, Mato Grosso E campeão da terra dele na vida aí Alô, que diga no Larissa, vai pra vocês Caprinha, Moradeiro, Alô, Maurinho Tá de voz, tá nos rodeio O brilho, só vai ter desafio do bem Foi embora, é o pior, ama, rodeio o show O Maurão, o Maurão, ele vem de Naviraí Ele é do Mato Grosso do Sul É o parafuso, o parafuso da Copa Dois Irmãos Pega, limpa, pega, pega Vira, se acabando Vai no Mato Grosso, há 20 anos atrás Daqueles seus cinco etapas da temporada passada Pode tirar um pouquinho do ponto com o caneco Foi campeão de Astorga no Paraná Foi campeão de Douradina no Paraná Venceu em Porá no Goiás O atuou campeão da Urânia Estamos em Urânia de 13 a 15 no mês de junho Trabalho concluído em 18 segundos Focado no arraio Fazendo a parte dele É o cutiano com os meninos de camisa preta Em nome de Eco Power Energia Solar Aguardando nota Eco Power com Piracicabano Quero saber como tudo O que? O que? Oitenta e quatro ponto setenta e cinco Onde é ela? Olha aí, pagando a festa Poloar SDR A maior distribuidora de ar-condicionado do Brasil Também na Pimetais Posta na banca pra todos irem Ponto do Piroca Até tudo Quase Ponto do Piroca Ponto do Piroca Ponto do Piroca Ponto do Piroca Tá reclamando da conta de luz Ô gente Quem sabe Chamo o populê também Tô atrás Deixa eu sair na frente do câmera Tem dois câmeras ali Nós estamos na frente do câmera ali Nós estamos ao vivo Pro Brasil e o mundo Tem gente lá no Japão assistindo a gente Alô Beto Gomes, segura essa daí Você gosta de Rodencamalos São José Vieira de Tupacicuara Mas é, você é duro, você é profissional É a pena que tem ganho mais do X Campeão da Roseta Roseta no Cunhão Ia se acabando Aí Foi destaque na abertura Campeão de Barretos O atual campeão tem que apurando A gente conhece o nosso prefeito Júnior Ao vice-prefeito Neto E a todo o time da Prefeitura Municipal Aos funcionários que fizeram um trabalho Espetacular Em nosso Recife de Odeios Uma estrutura totalmente renovada Parabéns a toda a comissão municipal de Odeios É o Pindorama Odeio Show Segura o doutor João, segura o Michael Aguardando o mote A noite está fria Não deixe seu corpo Sem cobrir Está friozinho, né? Vai dormir com o Bertinho Essa noite Os dois vai dormir com o Bertinho Alô, Leozinho Cadê o Bruno do Gelo, hein? Cadê o Bruno do Gelo? Sumiu? Cadê o Bruno do Gelo? Está perdido junto com o jimbi? Onde é que será que estão os meninos Uma hora dessa? O criado da campanha O Cielo, repetindo a sua nota, Ciebra Chegando nota O competidor José Vieira Competindo em Ciebra, por favor Jogamento na Arena De Leandro Ciebra De virantes do Paranapanema E deles Henrique De Jaci, São Paulo Aguardando os números De José Vieira Competidor de Tupaciguara 88.50 A festa da janela Procura o verão chegar na noite A festa da janela A festa da paloara A STR Também A maior distribuidora De ar-condicionado Do Brasil MAPB Muito obrigado Por confiar no nosso trabalho Muito obrigado A Ecopower De Pindorama Muito obrigado Pessoal da região Que acreditam na Ecopower Também O meu amigo Levi O meu amigo Viteiro Aquele abraço Nós vamos aí depois A festa da janela Procura o verão chegar na noite Preparando o menino Portão da Fáculo O grande profissional Que vai trabalhar José Lucas Dias Ele de Mirassol Aqui é o portão dos vozes Cavalo Capial Cavalo Capial Na tropa WR Cropião Em Clementina O grande profissional Doce do Juliano Onde Mineiros Onde nós estaremos Abriu a porteira Foi embora Foi embora José Lucas Dias Aproveita o Mineiro Onde é Pertinho Pertinho Dos meninos Da filmagem O pé bate Bem pertinho Que a orelha Do menino Não é fácil não Olha Pindão Jovem Apenas de 16 anos de idade Semana passada Ele foi vice-campeão Na etapa Lá em Guaí Na São Paulo Um jovem atleta Um jovem talento A renovação Do Gutiânio Vai pro Ossamance Vai dar um rapado Com ele Vai bate um pouco Na seca Sai de lado Tira toda a tensão Dele Ele perde no arreio Antes dos 8 segundos Sinal de negativo Dos nossos juízes Infelizmente Não é avaliado É isso Não é fácil não Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Imagina se estivesse Em um centro De concentração De se meditando Um som De 200 bilhões De watts Na hora A mulher tá cochilando Aqui Tá olhando No nada Pensando em tudo Uma hora dessa Aparentemente Você é igual Alô, Vitão! Alô, Levin! Muito obrigado a vocês, Ecopower! Energia que move o nosso planeta! Se eu pudesse te mandar... Abriu! Lançou pra fora! Vai embora, Paulinho! Você é duro, você é bom! Você é lá de Montemor, é um grande profissional! Aqui, pertinho, no camarote da Ecopower! Aproveita o animal pra pegar o menino que vem de Montemor! Vira-se acabando... A saudade dói, corrói, deixa cicatriz... Te faz prisioneiro nas galas... Um dos mais experientes atletas do cutiano, Paulo de Paulo Sérgio da Silva, ele vai na tendência, na cabeça! Não dá espaço pro animal, quase complicou! Eu tô em cima, são mais de 60 mil prêmios! É o Pindorama Rodejou! Trabalho concluído em 8 segundos! Vai ser avaliado! Canta, canta, sirieva, seu cantar me faz chorar! A gente vem aí, olha! É Catanduva, Rodeiro Show 2024, 6, 7 e 8 de junho! É Luan Santana, Bruno de Marrone, Gustavo Mioto, Kevin, Patão da Cueca, em Catanduva! Cão José do Rio Preto! Rodeiro 72,75! O corpo na lembrança, quando era criança, morava na roça, gostava da troça do... As mágoas que ficaram da nossa paixão! Ei, agressivo! Tá com saudade da lavanderia, não é agressivo? Tá com saudade da lavanderia! O homem que mais sujou roupa viajando pro Cuiabá! E a brusa, hein? A camiseta dividiu os braços, ela cai em cima! A bermuda, você dava um pulo e já caia dentro dela! Precisava de um martelo pra desentornar a bermuda! Isaque de Oliveira Pátria! Alô, prefeito! Cadê o João, né? O João que vem do Camarote! Essa vai pro C, prefeito! Cadê a ponteira? Vem para ele! É o Isaque de Oliveira! É do Rio de Janeiro! Rapaz! Caiu muito rápido! Ele vira W e R, hoje vem na pressão, vem com tudo, hein? Carvalho Corró! É mais um na penteira, hein? Vai crescer a regra, vai subir! E vai tirar o campo do Carioca, o cowboy! Que o ano passado foi o grande campeão lá na etapa de Campina Verde! Marrone! Tudo bem com você? O Corró de Corrózinho! Passou por riba! Rapaz, será que filmou? Será que o Berndry Max filmou? Será que filmou? Vinícius, fala que sim, Vinícius! Fala que sim! Já foi um play pra mim! Dá uma coisa aqui, a Lodonizete da Pralana! Olha o chapéu do Carvalho! O Carvalho passou por cima do meu afrodescendente, Kittes! Quem é você? Ainda bem que a Pralana tem qualidade! É só dar um tapa e ele já fica no lugar de novo, né Marrone? Ave Maria! O que é isso? Já leva ali, já vai dar um talento! Já vai dar um talento e ela vai abordar zero! Porque aí tem qualidade! E a Pralana na nossa festa também com a equipe do Piracicabano! Quem é você? Quem me seduz com essa luz? Esse jeito de me olhar! Se ainda gosto dela! Quem é você? Quem é você? Quem é você? A VANESSA, a VANESSA lá da RPL Reservatório! Muito obrigado viu VANESSA! Pela sua prescada... Cadê o LIP? Tá por aí? Tá bem? A OLIP tá viajando, tá pro exterior! Né? O LIP tá pro exterior! Um abraço pra você, viu, Vanessa e toda a família, todos os amigos, pessoal da RPF Reservatório. Vai fechar a parceria com o Piracicabano, eu tô negociando com ela faz 10 anos já. Mais uma hora vai dar certo, né? Uma hora vai dar certo. Abriu a cancela, que rolou, foi embora. O cavaleiro é bom, é o Diego, Diego Silva Garcia. Ó como é que pula alto, volta na traia, Diego. Ganhou o jogo de gol, vai bonito, pô, pega, pô, pega. Piracicabano. O cavaleiro do Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, é da tropa WR, é o 2-7-9. É o 2-7-9 da WR, entra girando-se no som dos novos animais, animais de genética, que vem comprovando dentro do rodeio brasileiro. Entra girando-se, ele focado no arreio, não quer cair. O Diego, que é 15 dias atrás, foi campeão da etapa na Pacilpa, lá em Lençóis Paulista, quer o título e Pindorama, vai ser avaliado, tô aguardando a nota. Música 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 Eduardo Ferreira O meu amigo careca Ele disse que foi fazer um café Você não brinca bacana não Com o cavalo Com o arroz Com o problema de novo Com o reino do Jardim Alegre é o Paranaense Ele vai no animal Guarani O pai e os dois irmãos Vai trabalhar Alô, Baitaca Mentiras, meu amor Parou O que você falou, hein? Baitaca Conhece aqui Baitaca Nossa Senhora do Norte Alô, Baitaqueros A sua poderão foi para ele O camarão é o Carlos Eduardo Ferreira O Jardim Alenio Vai embora, menino O caralão é o Parani O campeão das torcas do Paraná Em Trangãs, também o menino é duro demais Aquele bar da menina Que todos estão enxergando Aí o Paranense Nos maiores hotéis do Brasil Nos comandos do velho e bom espanhol O campeão das torcas Trabalhou com o burrito em oito segundos Foi avaliado Oitenta e sete pontos Eu não vou mais te esconder Marrone Amanhã Seis horas da manhã Eu sei o Gabriel aqui Só na marcha atlética Para não manter o físico Para não manter o físico Mas eu estava perguntando Eu fui conversar com a minha nutricionista Eu falei para ela assim Mas caminhada é bom para a saúde? Ela falou Se fosse bom para a saúde O carteiro era imortal Não ia morrer nenhum Mas tem que fazer uma caminhada Marrone Olha o Marrone Está 20 quilos acima do peso Está 20 quilos acima do quilo O Henrique Moraes emagreceu Aí sim Aí bonito Está com a orelha bamba Igual o boi nelói no estradão Está com medo Gordo mesmo Gostoso Vamos para É melhor morrer É melhor morrer Tanto com medo Que de fome Vamos para comerem Marcos Roberto Pascoal De Tabacuã Daqui a pouquinho Tem ali No paraíso Depois tem eles César Menotti Fabiano Você não sabe Que eu sei Que você sente amor Por outra pessoa A só Você abre o poteiro Alô Levio E o pessoal da Ecopower Capricha, menino Olha a garoto Rapaz Quase que pisaneira Se acabando Olha a vira O cutiano Esse ano Vem arrancando O pica-pau do oco A tropa Vem pulando muito Grandes atletas Marcos Roberto Pascoal É o conhecido meio-sangue Dos grandes talentos Do cutiano Representa A vizinha da Papua Vai crescer a regra Vai subir Não tranco Antes dos oito segundos Sinal negativo Dos vós juízes Infelizmente Não pontua Você me trocou Você me trocou Aí gente Pagando a festa Poloar SDR A maior distribuidora De ar-condicionado Do Brasil Também Nape Metais Fagro Celebreia Ô Pira Manda um abraço Manda um abraço Para a rainha do rodeio A Camila Machado A primeira princesa Ju Roupe A segunda princesa Carol Ribeiro A garota country Essa vai para as meninas bonitas É de vidora O cabaneiro Vai na brilha Para nele Para nela Para nela Ali Esse cabão Pelo extremo Vamos ver A avaliação Dos juízes Sinal de positivo Caiu no piada Coruja E no piada E ele faz a partida O Fabrício Cruz É mais um calvói Que leva o nome De Pindurama Nos grandes hotéis Do Brasil Um atleta Do cutiano Sentanejo Nato Fazendo o trabalho dele Concluiu o tempo Que é determinado Oito segundos Desce Aguardando Números de julgamento De Leandro Ciebro E Denis Henrique Mecedão vermelho Mecedão vermelho A direção concluída Que ia agradecer A punta do rodeio A Juliana Moraes A Missipatia A Rafa Zerenato A Madrinha dos Peões A Bárbara Caetano A Garota Cantra A Ju Garrido A segunda princesa Carol Ribeiro A primeira princesa Ju Roupe E a rainha A Camila Machado Em nome de toda a comissão Parabéns aí A Natália Que coordenou todas As meninas aí As representantes Da mulher De Pindorama Nodo do competidor 84.25 Deixa eu falar um negócio aqui Eu lembro do Careca Quando o Careca começou Nos rodeios Ele tinha um mercedão Um toquinho Um mercedo vermelho Deixa eu ouvir a Dona Gabine Alô, meu amigo Careca Cadê o café Lozarento Lozarento Mecedão vermelho Oh, oh Mecedão vermelho Agora mudou Careca Traz café E já acabou Com quatro carros de café No treino Olha o Careca Manda abraço A todo o time Na comissão A organizadora Pira O ano passado O prefeito Tinha no microfone No final A gente estava fazendo Um evento Lá em Goianésia A gente não estava Aqui na bucleia do Moreira E reclamou Com o Henrique Moraes Não tinha vindo no rodeio Esse ano Eu cheguei no domingo Desde domingo Aqui Vai enjoar comigo Valeu prefeito Júnior Valeu vice-prefeito Valeu neto O cabaneiro preparado Vem o Guilherme Partini É de Dionápolis É da safra Vem o rodeio Vem o rodeio Ela é de Dionápolis Marcos do Sul É o Porto Sol E o KWR Um grande profissional Vai trabalhar em E aí 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 Esta noite Vou perder meu bem Preciso de alguém Vice-campeão em Dionápolis Vice-campeão em Nova Andradina Ele entrou na final também É o Guilherme Partini É da família Para o dinheiro de Dionápolis Porto Sol E aí 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 São ligeiras São competentes As coisas madrinheiras Um super trabalho Guilherme Partini É a segunda geração De calvois A família O pai dele É o velho Marrom Que está acompanhando Lá em Diodápolis Uma dessa Aos amigos Lá da Arena Fregomar Meu parceiro Marcinho Aos amigos Que acompanham E acreditam E sentem Com o nosso Rodem Carvalos E ele faz A partir dele Oito segundos O seu que fala Aguardando os números Julgamento De Leandro Ciebro E Denis Henrique Sem ninguém Ô boi Enquanto vem a nota Faça favor Foca em mim Aqui que eu quero Mandar um abraço Ao pessoal lá De Catalão E de Joviania Odonto Fernandes Muito obrigado A doutora Monique A doutora Eva Ao doutor Júnior E também Ao doutor Edmar Muito obrigado Odonto Fernandes A clínica De estética facial A chuva no telhado Lota 85.25 E eu aqui Alô Mineiro É o único Mineiro Que tá no Goiás Tá lá em Edeia Meu amigo Marcelino A Celaria Minas Gerais Muito obrigado Também pela parceria Aí cê me quebra Olha a minha saudade Caindo Abre capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Antônio Foi embora Luiz Henrique Da Silva Cadê Júri? Ela nem vira Sol Vai Cadê Júri? Vai que a sua Deu uma brecada Na cena E ganhou de ovo Ali em frente Do camarote Da Eco Power Pode pegar o menino Hoje é cedo Lata da companhia Dois irmãos de rodeio É mais um jovem Talento Dezoito anos de idade Semana passada Ele ganhou uma moto Ali no rodeio de Uchoa E agora tá embalado Passou o boi Passou a boiada Ele vai pra cima No estilo Calvói Tá Ele é cambeia Traz pra trás É o cutiano Isso é pindorama Parabéns A todo o time Da prefeitura Municipal Uma administração Nota mil Aguardando os números Vai coração É uma galera festa Exonline Internet Fibra ótica A melhor da região Também Olha Ikegami Supermercados Feito pra você A Unifipa Seu curso superior Te espera Na Unifipa LV Pilates Aos cuidados De Lara Baldini Também Pneumatiques Pneumatiques Essa municipal de rodeio A prefeitura Oitenta e quantos E oitenta e quatro E oitenta e quatro E oitenta e quatro E oitenta e cinquenta Nota E a gente apaixonar Por quem já é de outro Segundo o ar Que o engenheiro É uma Que pode A vida da gente Ser tão caprichosa Alguém atrapalhando Há um turismo Embora o Valter Dias Termina só na estradeira A companhia WR Olha só que trabalho Fantástico É sensacional O Valter Dias É duro capricho Chate que Ia se cavando Tá te seguindo hein Marrone Tá te seguindo hein Marrone E o Valter Dias Fazendo bem o trabalho dele hein O experiente atleta Campeão do Rio Preto Country Bus E convida a todos hein 10 a 14 de julho Tem equipe Roseta No Rio Preto Country Bus Junto com a companhia Paulo Emílio Focado no arreio O atual campeão De Itarumã no Goiás Estamos aí em Itarumã Valeu Neto Valeu na equipe Na de Itarumã 19 a 22 Do mês de julho Tem uns camisa preta No chão goiano Aguardando os números 88.50 Uma das maiores Até agora O que você não faz Faz cada dia mais Te afastar do meu querido Preciso tanto Que Recentemente Em balsa Em Jales Colorado Barreto 2008 Alô Júnior Ao nível Dos cavadeiros Que tá Tua festa É Pablo Luiz Ele Desfila Do carro Do bom Em 2008 O campeão Do barretão Tá aqui Na tua festa Júnior Eu tenho Minha canoa Para Passe Pescarim Ele vai no tela quente Da WR Tela quente Da WR 17 Motos 62 Títulos De campeão Pablo Luiz Bertoli É de Piração A capital Dos móveis Do Brasil Tá preparado Ele Capri Em cima do tempo Em cima do tempo Eu acho Deu Eu acho que deu Rapaz Complicou a situação Pablo Bertolini Montando Tela quente Ele vai crescendo Pula Pula Ele vai focado Pega no firme Na regra Cadê esse ano Querendo Os 8 segundos De todo Contra a gente Chega O próximo Acer Que tá Na pancada Ele vai Bate E vai pra cima Do arreiro Ele pega na traia Pega o contrato Termal Antes dos 8 segundos Infelizmente Foi tudo embora As andorilhas Voltaram E eu também Voltei Anterior do Pablo Bertolini Então Por favor Pessoal do BRTV Max Vamos então Com replay Da montaria anterior Por gentileza Com sistema de imagem Secretaria Olha lá Os juízes vão agora Analisar Se ele terá direito De outro animal Ou não Quem opina São os juízes Eles estão analisando ali Novamente Voltar novamente Por favor Tiveram outra câmera Agora também Nas duas câmeras Para ele terá dúvida Agora Se ele terá direito De outro animal Ou não Por favor Aí ok Os juízes estão analisando Se o animal Projudicou o cowboy Com a batida Ou não Olha lá Infelizmente Não terá direito Sem nota Secretária Que trabalha o dia inteiro Comigo O Henrique E o Rafael O pessoal lá O pessoal lá de Água Boa O Juninho Bonetti Tirou nós Numa festa de 25 anos Para fazer essa grande festa Maior do Mato Grosso Maior do Mato Grosso Muito obrigado pessoal de Água Boa Nós vamos estar lá Fazendo o nosso melhor Com certeza Nós vamos com as baterias Recarregadas Todas pelo sistema Da Eco Power É o Flávio É o Flávio É o Flávio É o Flávio Tá sendo um touro Aos amigos lá do Bálsamo Trabalho perfeito Concluir os 8 segundos Vem nota por aí Não vou deixar É a última É a última no cutiano Depois vem Amanhã e sábado Edson Vander da Costa Amanhã nós teremos o show Do Edson Vander da Costa Mais conhecido como Eduardo do Costa Amanhã O meu cháral Edson Vem nota no mundo E parou na minha porta Dona Fátima Temos o Anamari Vem assistir o Dudu Estou lembrando com o bônus De 500 reais Para o campeão da noite A maior nota do Rodenturos O bônus de 500 reais E o nome de Eco Power Energia Solar Premiando os caminhões Da noite de quinta-feira O Vitor O Vitor e o Levi Muito obrigado a vocês A Eco Power Premiando a melhor nota da noite 500 pontos no curso É o meu limas de matos Ele me pira fora do bom Jesus Está pronto para cá No minuto É a prova dois irmãos Que vai trabalhar Todos os tropeiros Parabéns pelo show Pelo trabalho de vocês Alô espanhol Como é que você está espanhol Está bonito o espanhol O espanhol Acho que fez Botox No espanhol Foi com Botox Que é uma alisada O espanhol Está bonito o espanhol Está liso É o espanhol Saiu da requinta Para a Chiara Agora ele está mais lisão Está bonito Ali o Está agora Está no feno Está bem tratado Está comendo ração Está boa Matheus Lindo O espanhol Matheus Lindo de Matos Ele me pira fora do bom Jesus Carvalho Piloto da tropa Dois irmãos Carvalho Carvalho Se amou bandido Eu fiquei perdido E fiz tudo errado Preparando o touro Tem essa pessoa no manejo Preparando o touro Mas cheio A autoriza Vai embora A última gine de ar Do rodeio no cutiano Da noite de quinta-feira É grande profissional Só no trabalho dele Ali pertinho Do quinto Um chão de bondaria Tomou a sirene Pode pegar Fechou com chave De roseta O menino Na noite de quinta Atual campeão Do Rio Preto Cantribuzo Atual campeão Do Jaguariú Fazendo a partida E confirmado 20 e 21 do mês De setembro Tem equipe roseta Com a pausa do cutiano Mais um ano O Jaguariú Na Roder Festival Pensando o trabalho dele Querendo o título Em Pindorama Boa Matheusinho Aguardando a nota Beijo bem Beijo Bora porra Bora porra O tario aí Como é tal Matheus Vai tal Renan Alô Vinicius Está tudo bem Por aí Vinicius Vamos então Com os números Do comendidor Em Pina Porra Do Bom Jesus 88 pontos Quando a paixão Não descer Enquanto você prepara A melhor nota da noite Eu quero a direta Ou indiretamente Nessa festa Muito obrigado Aos meus colaboradores Ah pessoal Vocês viram aí Pessoal Vocês viram aí Né Um belo do rodeio Aí hein Belo do rodeio Tá Se vocês gostaram Se vocês gostaram do rodeio Gostaram do vídeo Vocês vão lá Dar seu like Se inscreva Positivo Positivo Não deixa de se inscrever Nos ajude Um empate Um empate Tchau 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 Tchau